Música Eu acho que o skate e a música, cara, são totalmente ligados, assim, principalmente na minha música. Eu fico muito feliz, cara, que o skate deu a guinada. As marcas têm o crescimento, as revistas especializadas, que se a gente fazia não tinha nada. O hardcore me parece que vai na mesma tendência, assim. A gente ainda é uma música underground, mas a gente encontra a nossa patia de mercado, entendeu? A gente não precisa de um mercado de mídia, de massa, pra poder viver da música. Querendo ou não, ainda é um estilo marginal, mas que cada dia que passa ganha mais adeptos. Música no skate comigo veio desde o início, né? Usava fita cassete gigante nos bolsos, caía, ficava tudo roxo. Agora, a galera tá usando uns iPods micros. Hoje em dia, minha trilha sonora mudou já. Escuto bem mais hip-hop, que eu acho que tem mais o meu flow de skate, que eu consigo encaixar até o embalo que eu tô dando no momento, toda a manobra. Andando de skate, eu consigo viajar num clipe, porque rola inspiração, rola um monte de coisa. Música no skate comigo Porque tem que ser amigo. Eu não consigo desempenhar um papel legal, andar de skate, se eu não conheço a pessoa que tá me filmando, porque tem que rolar uma sintonia, tanto com o videomaker, quanto com o fotógrafo. Esse é o grande lance, de estar se conectando os dois juntos, pra fazer um trabalho da hora. Música no skate. Quando o skatista se profissionaliza, o grande trabalho dele é mostrar a qualidade do skate, através de vídeo e fotografia. Porque é através das duas mídias que o skatista consegue mostrar realmente os limites e onde ele consegue chegar. Música no skate. O skate não é só uma brincadeira de um grupo de amigos. Música no skate. É um esporte, é um estilo de vida, é uma coisa muito maior. Então hoje eu acredito que o skate esteja passando pela melhor fase dele no Brasil. Música no skate. Música no skate.